Uma exposição com obras-primas da gravura renascentista alemã é destaque no MASP. A mostra reúne trabalhos que pertencem ao Museu do Louvre. Elas sobreviveram às guerras na Europa e hoje são um retrato fiel do período do renascimento alemão. As 61 gravuras da exposição, produzidas por artistas alemães que viveram por anos na Itália, são uma preciosidade. Revelam um novo momento artístico e intelectual da época. E a utilização de diferentes técnicas na arte. As imagens primeiro foram empalhadas na madeira, depois cobertas de tinta e pressionadas sobre o papel. A técnica, conhecida como água forte, também foi uma inovação. Os artistas utilizavam produtos como o ácido em placas de metal para criar os moldes para os desenhos. Foi a partir do renascimento que os artistas começaram a expressar as suas próprias ideias. Começaram a pintar o que realmente gostavam. Antes, se limitavam a fazer quadros por encomenda, para a igreja, por exemplo. Por isso, era comum ver nas telas imagens bíblicas. Aqui na exposição, esta ruptura fica ainda mais evidente. Foi nesta época que os artistas passaram a assinar as próprias obras e incluíram novos elementos ao trabalho, como a reprodução de cenas do cotidiano e a utilização até de animais nas imagens. A xilografia, batizada O Rinoceronte, é uma das obras-primas de Dilri, o artista alemão responsável por levar o Renascimento para o norte da Europa. As gravuras fazem parte de um conjunto de 100 mil peças que são a base do acervo do Museu do Louvre em Paris. Foram doadas em 1935 pelos descendentes do barão Edmund Rothschild, que ao longo da vida colecionou obras de arte de todo o mundo. Sempre gostei de gravura, meu pai comprava também, temos alguma coisa em casa e essas estão esplêndidas. Eu já vi isso tanto no Louvre como em Viena, mas é muito bom ter aqui. Tem coisas que eu não conhecia, é ótimo, é lindo. Estar aqui no MASP é um privilégio para os brasileiros, né? A exposição Retratos do Norte fica em cartaz no MASP até 13 de janeiro do ano que vem. O museu abre de terça a domingo das 10 da manhã às 6 da tarde às quintas, das 10 da manhã às 10 da noite. Os ingressos custam R$ 15,00 às terças-feiras. A entrada é gratuita. A entrada é gratuita.